que você alcance a sua vitória durante esse mês, certinho? Também nós estamos recebendo nos estúdios aqui da Vida Nove FM, a Flávia Maróstica, coordenadora de imunização do setor de vacinação da Secretaria de Saúde aqui do município de Canarana, onde nós estamos recebendo ela aqui nos estúdios da Vida Nove FM, pra que a gente fale um pouquinho, né? Sobre essa questão do covid dezenove, sobre a questão da vacinação e também pra que a gente dê uma tranquilidade maior, né? Os nossos ouvintes, que muitas pessoas estão pensando ainda, meu Deus, e agora? O que que vai ser da vacina aqui em Canarana? Então, justamente pra gente informar essas pessoas, a você que ouve a Vida Nove FM, eu estou recebendo a Flávia aqui nos estúdios. Então, bom dia, Flávia, é um prazer te receber aqui no programa Show da Manhã. Pode puxar o microfone pra perto, pode ficar à vontade. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova. Então, a gente vem aqui pra poder esclarecer, porque parece que a vacina tá tão distante, né? Mas, graças a Deus, a gente tá recebendo aos poucos as doses, mas estamos recebendo. Então, a primeira dose, a primeira fase da campanha nacional, né? Ela vem, então, contemplando os profissionais da saúde, os idosos e alguns grupos bem prioritários. Então, a gente foi recebendo algum quantitativo desde o dia vinte e nove de janeiro, era prioritário pros profissionais da saúde e há dez dias atrás, a gente recebeu, então, um pequeno quantitativo de doses. Foram cinquenta doses pra gente poder vacinar e doses acima de noventa anos. Então, hoje eu venho trazer uma notícia boa, que a gente vai tá recebendo hoje mais um quantitativo pros idosos. Muito bem. Nessa semana, a gente vai dar prioridade pra pra esse grupo que a gente tá recebendo. Muito bem, Flávia, eu sei que, assim como você mesmo tá explicando, que é o início de uma vacinação, que tem todo um cronograma a ser seguido e a prioridade no momento são as pessoas idosas. Isso. E há alguma sinalização, pelo menos por parte do governo estadual ou federal, a respeito do restante da população sobre essa vacinação? Alguma sinalização? Infelizmente não. Então assim, a gente até tem uma grande dificuldade de ir anunciando, por exemplo. A gente conseguiu fazer o público de doses noventa anos ou mais, nem todos ainda. Então, agora a gente vai receber pro público de oitenta e cinco a oitenta e nove. A gente tem um quantitativo de oitenta e sete doses pra esse público. Então, a gente vai tá fazendo a vacina na quinta e na sexta-feira. E vamos receber quarenta doses pra gente poder fazer no público de idosos de oitenta a oitenta e quatro anos. Muito bem. Nessa faixa de ataro de oitenta e oitenta e quatro, a gente tem uma média de cento e cinquenta idosos. Então, a gente só vai tá recebendo quarenta doses. Mas é somente os idosos ou também agentes da segurança pública ou da saúde? Somente idosos. Então, assim, o governo, por conta da pequena quantidade de doses que foi adquirindo e tá distribuindo aos estados e aos municípios, então, veio prioritariamente pros profissionais da saúde e ainda não chegaram todas as doses. Mas, assim, a gente já conseguiu fazer o que chegou, a gente conseguiu fazer, que dá um montante de noventa por cento dos profissionais da saúde. E aí, agora, a gente começou a receber, então, pros idosos. No momento que finalizar os idosos de sessenta anos ou mais, aí que a gente vai começar a receber pro pros demais públicos. Até... Isso também vai dependendo da quantidade que a gente vai tá recebendo. Exato. Até eu gostaria que você explicasse nessa questão que a vacina do covid são duas doses. Isso. E existe um tempo entre a primeira e a segunda dose? Existe. O Ministério da Saúde comprou de dois laboratórios. Então, ele comprou do Butantan, que faz com intervalo de vinte e oito dias entre a primeira e a segunda dose. E também adquiriu um quantitativo da Fiocruz. Esse tem um intervalo maior. São doze semanas entre a primeira e a segunda dose. Então, assim, pra também tá imunizado, precisa receber as duas doses. Muito bem. E, Flávio, eu gostaria, assim, óbvio que, no que fica até os cuidados, são assuntos relativos ao assunto aqui, ao município de Canarana. Isso. Mas, óbvio, por vocês estarem diretamente ligados à saúde, é uma informação que eu gostaria que tu desse. Na verdade, é mais uma opinião própria sua. Será que nós vamos conseguir vacinar todo mundo a tempo? Será que vai ter dose pra todo mundo aqui em Canarana? Então, acredito que teremos doses pra todos. Agora, o tempo que a gente vai receber isso, acredito que tudo também depende de uma negociação. Porque, assim, as pessoas até falam, nossa, mas vocês não sabem quanto que vão receber vacina, vocês não têm informação. Infelizmente, a gente não tem informação nenhuma. A gente sabe quando chega em Cuiabá, que a gente foi informado, chegou na semana passada. A gente sabe quando chega no nosso, na nossa regional, que é água boa. Então, ontem eles receberam. Hoje, de uma, eles emitem a nota. Então, a partir da tarde já tá liberado. Então, assim, é um processo muito lento, porque o Ministério compra um quantitativo muito grande, vai distribuindo a estados, a municípios. Então, assim, essa logística do nosso país também é dificultosa. Então, assim, um cronograma a longo prazo não se tem no momento. Não temos. Não temos porque a gente sabe dessas doses que estão em água boa. Sim. Agora, quando receberemos novamente? Não sei lhe informar. Então, assim, pro público de 80 a 84 anos, que são 150 doses no município, a gente vai receber 40 doses agora. E depois, quando serão vacinados? Não sei. Infelizmente. Não sabemos. Infelizmente, não é uma questão, assim, porque pras pessoas que estão nos ouvindo em casa, não é uma questão de competência, uma questão de logística, né, Flávia? Logística a nível nacional. Então, assim, quem assiste os meios, os jornais, reportagens, tá vendo que é uma dificuldade do país todo, né? Então, assim, o Ministério da Saúde, infelizmente, não se programou pra pra esse quantitativo, pra uma vacinação muito rápida. Nós também temos um país, ele é numeroso, número de população, ele é muito grande em logística e em espaço geográfico. Então, assim, até chegar a vacina e aí tem aqui todas as peculiaridades, né? Então, tinha um quantitativo, foi enviado lá pra Amazônia pra poder, então, assim, tentar minimizar os riscos que estavam acontecendo. Então, assim, isso já dificulta, porque o que foi enviado pra lá já diminui dos outros estados. Então, assim, como é um caso de logística nacional, infelizmente, a gente sabe e pode divulgar aquilo que a gente tem em mãos. Certo. Que é aquilo que chegou em Cuiabá, que chegou em Água Boa e que nós iremos receber. Muito bem. Pra você que nos acompanha através da live do nosso perfil no Facebook também ou através do YouTube, nós estamos recebendo nesse instante aqui no show da manhã a Flávia Maróstica, ela que é a secretária e coordenadora de imunização aqui do município de Canarana, falando sobre a vacinação a respeito do Covid. Flávia, pra nós seguirmos a nossa entrevista, agora com esse novo decreto que foi sancionado pelo governador, Mauro Mendes, há alguma informação já de qual vai ser a postura do pessoal da Secretaria de Saúde perante esse novo decreto? Então, a postura é de seguir o decreto, né? Com relação a atendimentos da população, então assim, tá tudo mantido, né? Com relação aos atendimentos em PSF, ao hospital, em específico ao síndrome miripal, que é a unidade que tá aberta 24 horas, então não terá mudança com relação a público e restrição de horários. Então, o funcionamento continua o mesmo. É, e pelo que se pôde, pelo menos, perceber nesse primeiro contato, em cima desse decreto que saiu ontem, querendo ou não, é uma necessidade que é muito interessante pra esse período que nós estamos vivendo, porque veja bem, de um lado a gente tem o setor econômico, de outro lado a gente tem a questão sanitária. Lembrando, né? Que esse decreto do governador, pelo menos ao nosso ver como imprensa, não vem a dificultar os meios de trabalho e ao que tudo indica, alguns municípios poderão ter a flexibilização, o que tudo indica, não é uma informação oficial, mas que sim, o que acontece, o que acontece nesse momento é sobre a questão do seguinte, muitas pessoas, principalmente do setor de entretenimento, que estão paradas há um ano, relativo a bares, relativo a qualquer que seja outro setor que se indica ao setor de entretenimento, o pessoal tá meio receoso. E agora, o que que vai ser de nós? Mas também tem que entender que se a gente não fizer isso agora, principalmente vocês que são da saúde, que tem um papel muito importante, muitas vezes são heróis aqui pra comunidade, não vão ter o que fazer, porque isso é uma questão de consenso e bom senso das pessoas também, né Flávia? Então, porque as pessoas também precisam entender que assim, a contaminação de uma pessoa de hoje repercute em até 14 dias. Então assim, o nível de contaminação, a quantidade de pessoas que teve contato, então assim, a manifestação desses sinais e sintomas é num período de 14 dias, ou seja, a restrição que começou a partir de hoje no estado, a gente só vai ter números em 10 a 14 dias, essa diminuição de número de leitos, porque ninguém quer ver o seu ente querido indo a óbito por conta de não ter um respirador. E o que a gente tá vendo aqui está, estamos a cada dia tendo mais e mais lotação nas UTIs. Não são muitos os leitos que nós temos dentro do estado, na semana passada, estavam anunciando que a UTI da Agua Boa estava lotada, então assim é a nossa primeira referência e a gente precisa ter sim essas medidas, com certeza que a gente precisa pensar num todo, a gente precisa pensar também na parte financeira de todo município, né? Mas a gente precisa pensar também na contaminação, porque a gente não tem os recursos necessários. Se um leito de UTI fosse fácil como um leito de hospitalar comum, a gente estaria bem mais tranquilo, mas a gente precisa de toda uma estrutura pra isso. E realmente a gente tem percebido, aí pelo menos nos últimos meses, que houve, não só no estado do Mato Grosso, como todo o Brasil, uma espécie de afrouxamento de regras referentes aí ao Covid. E graças a Deus, né? Ao que tudo indica, nós temos tido casos estáveis aqui em Canarana, nosso último óbito faz, eu acredito que um mês atrás, que ocorreu, e então é uma situação que, mesmo que seja complicada, nós temos que achar uma maneira de contornar, porque não é só o município de Canarana, é o Brasil, o mundo todo. Então assim, Flávio, eu gostaria que você também deixasse seu recado na questão de conscientização, as pessoas que nos ouvem, os empresários, enfim, quem ouve a Vida Nova nesse instante, porque precisa também de um apoio de uma pessoa, um profissional da área, como é o seu caso, para que explique essa questão logística, a questão sanitária e o porquê dos cuidados do Covid-19. Então, como não é uma doença que a gente sabe que vai acabar e não vai acabar com a vacina, então assim, a gente não precisa imaginar que 100% da população brasileira sendo vacinada ou acima de 18 anos, como a gente tem agora, no momento, que a doença vai acabar, porque a vacina não confere 100% de imunidade, ou seja, você tem uma imunidade conforme a vacina que você está recebendo. Então, todas aquelas medidas de prevenção precisam e devem ser mantidas imunizados ou não. E é uma questão de toda a sociedade colaborar, porque não adianta eu cuidar dentro do meu comércio, mas eu preciso frequentar outros locais. Eu preciso em outros comércios, eu recebo pessoas, então assim, a gente precisa como um todo manter todas as medidas de proteção, usar a máscara, cuidado com a higiene das mãos, então assim, todo aquele cuidado e evitar o máximo possível de aglomerações. Muito bem, então, Flávio, eu agradeço você pelas informações, deixamos sempre o microfone da Vida Nova, é firme à disposição sua, à disposição do pessoal da Secretaria de Saúde e também você pode ficar à vontade para colocar mais alguma outra informação que você ache necessária. Eu agradeço a rádio e eu vou, então, informar novamente como que a gente vai proceder, então, na quarta, quinta e sexta-feira com essas doses que recebemos, então, para o público dos idosos. Então, na quarta-feira, no dia três, a gente vai estar vacinando, a gente vai ter uma quantitativa, então, de quarenta doses para o público de oitenta ou oitenta e quatro anos. O horário vai ser das treze às dezoito horas. Na quinta-feira, no dia quatro, a gente vai ter, então, para o público de oitenta e cinco a oitenta e nove anos, das oito horas da manhã às treze horas. E na sexta-feira, no dia cinco de março, das nove às quatorze horas, também para o público de oitenta e cinco a oitenta e nove anos. Por que esses horários? Porque após a abertura de um frasco, eu tenho máximo de seis horas para aplicação. Então, por isso que a gente está restringindo também esse horário de abertura do frasco. E precisa, vai ser feita, vai ser feito um agendamento? Não, não vai ser por ordem de chegada nesse horário que a gente está estabelecendo. Muito bem, inclusive, Flávia, aproveitar a ocasião que você está aqui, eu sei que, acredito eu, que não compete especificamente a você essa informação, mas se você tiver alguma informação sobre a última atualização do boletim epidemiológico aqui de Canarana, seria de grande valia, para que a gente pudesse trazer as pessoas aqui do município de Canarana, como está os números do Covid em nosso município. Eu vou procurar ele aqui e já, já vou repassar. Sim, inclusive, são informações, com essa facilitação de informação a respeito do boletim epidemiológico, que também mantém as pessoas informadas, porque muitas pessoas pensam assim, não, mas o Covid em Canarana não tem, não tem Covid em Canarana, muitas pessoas já ouvir falar isso. Então, é uma situação bastante minuciosa, que precisa do cuidado, não só do pessoal da saúde e a atenção da população em geral, porque você já tem os números para passar para nós, Flávia? Tenho, tenho sim. Então, fica à vontade. Boletinha do dia 1º de março, então, a gente está com 114 casos ativos. Quem são esses casos ativos? São casos que deram positivo, que a gente está monitorando, tanto eles, quanto a família. Então, ou estão aguardando o resultado. A gente tem uma grande satisfação que as pessoas estão procurando logo no início dos sintomas, que a gente vinha aí com um período onde as pessoas procuravam após o quinto, sexto dia dos sintomas. Que acaba dificultando os cuidados. Dificultando por quê? Porque o melhor exame para a gente poder fazer é aquele do cotonete. Sim. Então, assim, apesar de que ele vai para Cuiabá, ele tem em torno de uns dois dias para o retorno do resultado, ele é o mais confiável. Inclusive. E ele deve ser feito do terceiro, no máximo, no quinto dia. Inclusive, Flávia, é interessante você citar sobre isso, porque nós já estamos há um ano sobre essa pandemia e muitas pessoas desconhecem, por exemplo, quais os sintomas da Covid e como proceder a partir desse primeiro sintoma que a pessoa tem. Então, sintomas do Covid, os principais são sintomas respiratórios. Então, é a febre, a dor de garganta, é a tosse, a dificuldade para respirar. Então, esses são principais, são os problemas respiratórios. Aí as pessoas falam assim, ah, mas é só uma gripezinha porque eu tomei um banho de chuva. Mas até a gente descobrir, tirar dúvidas, se é só uma gripezinha, então a gente tem uma unidade somente para atendimento de todas as síndromes respiratórias. Então, teve febre, dor de garganta, tosse, precisa procurar o PSF síndrome gripal. Muito bem. Quantos casos ativos que você disse? 114 casos ativos. 114. Mas a gente tem outros sintomas que não são tão comuns, por exemplo, cefaleia, diarreia, vômito, uma mialgia que é a dor no corpo, então assim, não são sintomas característicos, mas a gente já teve pessoas que só com cefaleia estavam positivos. Certo. Então, assim, precisa procurar orientação. Então, vai no PSF, se não for um sintoma tão característico, ou procura a unidade e fale dos seus sintomas antes de ser atendido. Por aí, a gente poder também dizer onde é que você vai procurar o atendimento. Então, no momento, a gente está com 285 pessoas em monitoramento, 33 pessoas estão suspeitos de estarem com a doença. A gente já teve, então, um número de 1.459 casos confirmados, 1.321 pessoas recuperadas, em isolamento, 110 pessoas, em internação hospitalar. A gente está com 4 pacientes, sendo 2 em leitos de enfermaria e 2 em leitos de UTI. E suspeitos nenhum. Então, os que estão internados são já confirmados. E a gente já teve um total, até agora, de 24 óbitos no nosso município. Então, esse é o boletim do dia 1º de março. Muito bem, então. A gente esteve recebendo, na manhã de hoje, aqui no show da manhã, a Flávia Maróska, ela que é coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde aqui do município de Cinarana. Flávia. Deixa eu só ressaltar ainda que a gente centralizou a sala de vacina. Então, assim, antes nós tínhamos, em cada PSF, tinha uma sala de vacina. A partir agora do mês de fevereiro, a gente centralizou, também pra gente poder ampliar o horário. Então, a nova sala de vacina tá na Rua Ijuí, número 75, ao lado do CRAS. Então, a gente tem um local específico, funciona das sete horas da manhã às dezenove, então, horário integral. Então, se alguém tiver dificuldade, precisar fazer a vacina no horário do almoço, todas as vacinas estão no mesmo local. Inclusive, a BCG também, que é pros recém-nascidos. Ok, então, Flávia, a gente agradece você pelas informações. Tá certo. E, como eu falei, eu ressalto. É interessante, muito interessante, que vocês, profissionais da saúde, venham, procurem os meios de comunicação, pra, pelo menos, dar uma tranquilidade às pessoas que estão em casa. Porque, muitas vezes, não é nem pela questão de, de, o pessoal tá com o pé atrás com a Covid, mas se gera muitos boatos acerca da, dessa questão de não ter os órgãos, os órgãos responsáveis, para dar maiores esclarecimentos. Então, eu agradeço mais uma vez, a tua presença aqui no show da manhã. A Secretaria de Saúde também agradece a oportunidade e estamos aí, pra poder responder a todas as dúvidas e questionamentos da, da comunidade. Muito bem. Oito horas, trinta e nove minutos, pra você que acompanha a programação da Vida 9 FM. E em...